Que tal você encontrar um lugar onde você acha as melhores rações para cães, gatos, pássaros, pintos, galinhas e até para coelhos e muito mais? Estamos falando da Eripete Rações. Na zona leste de Caicó, no bairro Nova Descoberta, a rua Antônio Vieira 1270. Pássaros diversos e até as lindas calopsitas que todo mundo gosta. Gaiolas, ninhos e ainda a gaiola para rede. Estamos funcionando de domingo a domingo. E atenção para os nossos horários. Sexta a sábado, das sete e meia às onze e trinta. À tarde, abrimos às duas até às seis da noite. Já no sábado, mesmo horário pela manhã e à tarde das três às seis da noite. Domingo fechado? Não, senhor, abrimos às nove até o meio-dia. Eripete Rações. Mais um empreendimento Erisson. Erisson também é Eripete Rações. Ah, quase esquecendo que a entrega é grátis em toda a zona leste. Faça já uma visita e venha conhecer. Estamos se esperando. Eripete Rações. Eripete Rações. Eripete Rações. Eripete Rações.